Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Deus esteja na tua vida Vamos falar sobre cura da alma Cura dos sentimentos Vamos ler aqui o texto em Isaías capítulo 61 Eu quero mandar um abraço para Val Deus abençoe Val O seu irmão Igor, Tomásia Deus abençoe Iolanda Cacilda, que é a mãe dela Muito obrigado pelos presentes Recebi de Iolanda, olha só que relógio bonito Muito bonito, olha só E muitas outras coisas bacanas Tanto para mim, para minha esposa, para meu filho Muito obrigado Isso mostra o grande carinho que você tem por nós, Iolanda E Cacilda Jesus vos abençoe Dona Lourdes, Oneida, Daniel Queremos mandar também um abraço para Israel Israel Londres Deus te abençoe Israel Estamos orando E no próximo sábado E no próximo sábado, vamos fazer o jejum da vitória Da mudança de vida Você só vê aí nos meus vídeos, tem um vídeo falando sobre jejum Coração poderosa e jejum Vamos colocar o link aqui em cima Então se você clicar nesse link aqui, você vai para o vídeo do jejum Todo o sábado eu estou orando em jejum Até meio dia, todo sábado Enquanto esse vídeo estiver aí E as pessoas que quiserem jejuar comigo Tem que cumprir essa regra do vídeo Ela vai orar pelas pessoas dos sete dias que se passaram Nos comentários vai estar o nome Fulano, ora por isso Cicrano, ora por aquilo E você bota o seu nome também Então os outros irão orar pelo seu nome E você irá orar pelo nome dos outros Toda semana, a pessoa que for fazer o jejum Eu aconselho a renovar o nome Tá bom? Vamos lutar Para vencer Não apenas esperar Esperar, esperar Vamos fazer acontecer pela fé Quem tem fé Não é isento de problema Mas quem tem fé Vence os problemas que vêm Administra, luta Faz acontecer Em nome do Senhor Jesus Então Vamos ler aqui na palavra do Senhor Em Isaías Capítulo 61 Isaías Capítulo 61 Se você se acha problemática Se você se acha Com muito problema Ah pastor, eu sou problemático Tal Jesus veio para você mesmo Deixa Jesus curar A tua alma O objetivo primeiro É Deus mudar você Segundo Mudar a sua vida E terceiro Você ajudar as outras pessoas A conseguir a transformação da vida delas Olha aqui Isaías capítulo 61 Abra aí Isaías capítulo 61 O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar as boas novas Aos quebrantados Então O Espírito de Deus Estava sobre Jesus Que Jesus citou Essa parte aqui De Isaías No novo testamento Ele leu e disse Hoje se cumpriu Essa palavra Então os judeus Tentaram pegar ele Tal Dizendo que era Brasfêmias Etc Mas O Espírito de Deus Estava sobre Cristo Para ele Apregoar boas novas Ao quebrantados Aquelas pessoas Estão lá quebrantadas Estão tristes Tristonhas Enviou-me a curar Os quebrantados De coração E a proclamar Aos cativos E põe liberdades Os algemados A pregoar O ano aceitável Do Senhor O dia da vingança Do nosso Deus A consolar Todos os que choram Então Se você chora Jesus veio Consolar você Se você É cativo Está algemado Está cativo Por um espírito Por um encosto Por um problema Não consegue casar Não consegue emprego Não consegue prosperar Não consegue sair do lugar Jesus veio Para você mesmo Ah pastor Não tem jeito Eu sou uma pessoa Sem jeito Você não pode dizer assim Que Jesus veio Para os doentes Ele não veio Para os sãos Ou aqueles Que acreditam Que são sãos Porque todos os homens Sobre a terra Precisam de libertação De uma coisa Ou de outra Uns mais Outros menos Alguns estão Afogados Até aqui Só a pontinha do nariz Do lado de fora Numa lama Macumba Inveja Demônios Demônio hereditário Perseguição Falta de sabedoria Então isso Está causando Uma derrota Na vida dele Jesus veio Para tornar Esse derrotado Em um vencedor Ele tira do monturo Tira da lama E ele coloca Em cima do trono Jesus veio Curar a sua alma Deixa Jesus Curar a sua alma Traumas passado Síndrome De fracasso Síndrome Do pânico Aquele sentimento Que você Se sente menor Do que as demais Pessoas Mais fracas Mais fracas É Você não tem Uma boa imagem De você mesmo Chegou a hora De mudar Chegou A hora De mudar Jesus não veio Para os chiques Ah eu sou chique Eu falo português Tal Minha vida Tal Minha caixa Está cheia O meu dinheiro Está cheio Meus carros Tal Ele veio Para aquele Que está lascado É Está lascado Pai eu estou lascado Eu estou no chão Eu estou no pó Eu sou um imbecil Eu errei tanto Na vida Eu não sou nada Então Jesus veio Para você Ele veio Para transformar Essa situação Diabólica Em uma situação De glória Aí você diz Senhor Eu não consigo Um namorado Não consigo Uma namorada Eu não consigo Ter filhos Eu não consigo Sair do lugar Eu não consigo Um emprego Eu ganho um Gasto três Eu não consigo Me estabelecer Os homens Não gostam de mim Eu sou tão bonita Tal Meu Deus Eu sou problemático Eu tenho medo Eu tenho fobia Eu tenho uma celulita Eu tenho não sei o que lá Então chegou a hora De mudar Você vai mudar Sua mente Deixa Jesus Sarar você Deixa Jesus Sarar você Tem coisa Que não adianta Você tampar o sol Com a peneira Você tem que Partir para a libertação Esse negócio Eu sou crente Eu não preciso de libertação É justamente Nós somos crentes Evangelicos Da igreja Justamente para Deus Nos libertar Não é porque nós Já somos libertos Não E a libertação Não é uma coisa Que pronto Está liberto Vai Traga uma jarra d'água Aí Joga na cabeça desse cara Está batizado Está liberto Eita coisa boa Tem muita coisa envolvida É um processo Muito grande Que muitos se perdem E Jesus veio Para você mesmo Agora ele veio Sarar você Deixa ele te libertar Libertar do pessimismo Do pensamento onécio Pensamento tolo Você pode ser mais sábia É Você pode ser feliz Do jeito que você é Mas pastor Eu sou Eu sou branca demais Pastor eu sou preta demais Pastor eu sou pequena demais Eu sou grande demais São tantas desculpas Que as pessoas dão Para justificar As suas derrotas Mas eu quero dizer para você Que Jesus esqueçará você Ele veio para você Que é problemático Ele veio para você Que é pecador Ele veio para você Que está doente Ele veio para você Que caiu E não consegue se levantar Eu não tenho força Eu sou um fracassado Jesus veio para tornar você Um vencedor Transformar águas de mara Águas amargas Em água doce Uma vida Onde você só vive tentando E uma vida que você tenta Tenta e consegue Em nome de Jesus Esse é o Deus Da libertação O Deus da cura divina O Deus que sara A tua alma Dos maus sentimentos Ah pastor Porque eu tive um namorado Há 10 anos atrás Esse namorado Pastor Ele me fez sofrer demais Pastor E aí então Fiquei com medo de homem Aí eu não consigo mais Me entregar homem nenhum Então vai ficar moça velha Vai morrer só Você está doente Se esse cara te prejudicou Dane-se É Esqueça dele Ele foi a faca que te feriu E vamos sarar essa ferida E vamos prosseguir Para um novo homem Uma nova pessoa Uma nova mente Ah pastor Eu já fui casar duas vezes pastor Eu não consigo pastor E eu não consigo mais E eu acho que eu não dou mais certo Então se você ficar pensando assim Deus não liberta você Porque você não está buscando a libertação Você pode dizer Pastor Eu casei duas vezes Não deu certo O diabo entrou no meio E eu fui traída Eu fui traído Houve problemas Levou um caceta Apanhei Bati E tal Jogue o passado no inferno E vamos viver Em novidade de vida Deixa Jesus sarar a tua alma Tem pessoas que querem ser vítima E essas pessoas Estão sempre reclamando da vida E procurando um motivo Para ser vítima E essas pessoas Que querem ser vítima Elas realmente são Derrotadas Porque elas querem sempre um vilão Ah fulano me fez sofrer Ah ciclano Ah só que lá Então está sempre reclamando Sempre falando mal Se está desempregado Ou estou desempregado Se está empregado Está reclamando do trabalho Ah estou trabalhando Estou cansado Estou cansado E tal Então deixa Deus Sarar a tua vida Deixa Deus tirar os espinhos Da tua carne E ele aperfeiçoar O teu caminho Deixa o Espírito Santo De Deus Te dar sabedoria Para que você Consiga Caminhar pelo caminho certo Com firmeza O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu A prego a boas novas Aos quebrantados Aqueles que estão tristes De coração A proclamar a libertação Aos cativos O cativeiro Que você nem matou Nem roubou Mas vive numa prisão invisível Onde você nem vai para frente Nem vai para trás Jesus veio libertar você Ele veio Libertar você E põe liberdade Os algemados Ah pastor Estou algemada Estou algemado Por tal situação Jesus oferece Libertação para você Estou algemado Por um sentimento De fracasso E derrota Um pessimismo Que vive dentro de mim Jesus veio tirar Essa mazela De dentro de você Agora você tem que Abrir o coração E para arrumar a casa Tem que desarrumar Para varrer Bem varrido Uma casa Você tem que afastar Os móveis Tem que afastar Para tirar aquela sujeirinha Aquele vidro Que caiu atrás do sofá Aquele pedaço De comida Que caiu debaixo da mesa Você tem que afastar E pegar Chegou a hora De você proclamar Uma revolução Com Jesus Cristo Na sua vida E começar A fazer uma autoanálise Do que você é Do que você pensa E do que você tem Quais são os sentimentos Que estão no seu coração Qual é a fé Que você tem Se você tem pouca fé Jesus aumenta a sua fé Se você não consegue Vai conseguir Não escuta os pessimistas Escuta a Bíblia Sagrada Que está aqui na minha mão Escuta a Bíblia A Bíblia diz que você vai ser vencedor Então você vai ser vencedor Porque Quem vale mais É a palavra de Deus E não A opinião de terceiros E de derrotados Jesus é o teu Senhor Enquanto você viver Aqui nessa terra Meu amigo Minha amiga Meu irmão Você tem que aperfeiçoar Deixa Deus Sarar a sua vida Tirar o espinho dói Mas se deixar É pior que inflama Pessoas ficam loucas Por sentimentos De rejeição Porque a mãe disse isso Porque o pai disse aquilo Você não tem que ser Do jeito que sua mãe quer Bem Se for uma pessoa sábia Tudo bem Mas tem mães que são tolas E tem pais também Que são tolos Você tem que ser O que a Bíblia diz Que você é Vencedor Vencedora Feliz Você tem que Deixar Jesus Sarar A tua alma Esses espinhos Que ficam na alma Eles tornam E dão a pessoa Uma agonia Tremenda E terrível Agonia Tremenda E terrível E as pessoas Às vezes tentam Esconder esse sentimento E quanto mais esconde Mais inflamado fica Mais pior fica Chegou a hora De nós admitirmos Os nossos fracassos Pastor, eu sou feio E aí? Se você é feio É feio Você quer viver A vida dos outros? Ah, pastor Eu quero ser Sandy Júnior Eu quero ser Sandy Aquela mulher linda E maravilhosa Eu quero ser Bad Prit Eu quero ser Aqueles artistas Você tem que ser Você mesmo Você tem que viver A sua vida Pastor, eu sou Empregada doméstica O que é que tem? Empregada doméstica É bicho, é? É gente Ama Pode ser feliz Às vezes a empregada É feliz E a patroa não é Deixa de condicionar A sua vida Ou ficar comparando A sua vida Com outros Ou derrotados Ou vencedores Se eles são bonitos E tem dinheiro É a vida deles Você tem que se preocupar Com a sua Pastor, eu sou Empregada doméstica Sou analfabeta É... Sou feinha Tal, né? Eu sou Uma mal acabadinha Mas você pode ser feliz É... Você pode reagir Melhorar no que for Para melhorar Né? Mas você pode ter Uma alma maior E mais gostosa E mais linda Do que qualquer pessoa E o corpo também Porque tem pessoas Para todo tipo de gosto Deixa de se lamentar A lamúria O lamento A murmuração pessoal Só vai trazer fracasso Para você Deixa Deus E se aceite, meu amigo Se aceite Se você é alto Se aceite Se você é baixo Se aceite Se você é barrigudo Se aceite Se você é magro Demais Aceite Quando você não se aceita Ninguém te aceita Quando você não confia em você Ninguém confia Você ensina as outras pessoas A te tratar Eu conheci uma mulher Que ela teve o primeiro casamento O marido deu uma surra O marido deu uma surra tão grande nela Aí ela fez Teve o segundo relacionamento O marido deu outra surra O outro marido Aí ela teve o terceiro Aí ela contando para mim Eu disse Irmã Tem alguma coisa errada aí É um espírito Maligno Era hereditário Mas a gente conversando com a irmã Ela mesma provoca isso nos homens É como se ela pedisse Bata em mim Né Então nós ensinamos As outras pessoas A nos tratar Se você trata as pessoas Com respeito E exige respeito Respeito você terá Mas as vezes o caba fica Olha É como aquela história do coelho O lobo pegou o coelho Aí o coelho disse Olha Faça tudo comigo Mas não me joga naqueles espinhos não Por favor E o lobo lá Levando ele O lobo com muita raiva Do coelho E o coelho disse Por favor Pelo amor de Deus Não me jogue naqueles espinhos não Aí o lobo olhou Disse É Aí pegou e jogou o coelho Dentro dos espinhos Quando jogou O coelho deu aquele pulo Passou por dentro dos espinhos Foi embora Era a casa do coelho Então É As vezes a pessoa fica Dizendo Não faça isso não Não faça Não faça Você está dizendo faça A linguagem neurológica Anula o não Não faça isso Não faça aquilo Aí você está dizendo faça Então Se você aponta para o mal E olha para ele Ele contamina você Você tem que olhar para o bem Tem que ser feliz Com aquilo que Deus te deu É claro que vamos lutar Para conquistar Você quer vender sua casa Vende Você quer engravidar Vai engravidar em nome de Jesus Você quer crescer Vai crescer Mas você também A Bíblia diz para a gente ser Nos conformar com o que temos Isso é Não nos acomodarmos Você tem que crescer Mas tem que crescer conformado Se você tem uma bicicletinha Vai passear com a bicicletinha É Mas as vezes As pessoas são muito A felicidade Está em coisas simples Ah pastor Eu tenho um carro No ano 77 Eu queria ter um carro novo Vai ter Em nome de Jesus Mas seja feliz Enquanto o carro novo não chega Seja feliz com o 77 Agora eu pergunto para você Você está cuidando bem dele? Você está botando as pecinhas novas? Hã? Você está cuidando Fazendo revisão? Se você fizer revisão Você vai para onde o novo for Você vai Até que chegue o seu novo Você tem que viver a sua vida E tem que se conformar Com aquilo que você tem Tem que viver E administrar aquilo que você é E aquilo que você tem Você não vai administrar O que você não tem Ah pastor Eu quero Tirar minha carteira E viajar de carro Tudo bem Mas o cabelo nem tem carro Nem tem perspectiva Então você tem que administrar O que você tem O que você tem? Não Eu tenho aqui isso Então vamos Passo a passo Administrando Não viva no futuro Viva no presente Construa no presente O seu futuro Aquele que não poupou O seu filho Também nos dará com ele Todas as coisas Ou seja Bens Bens são Jesus veio para você Ter as coisas Para você crescer Meu irmão E principalmente Para você ser liberto Liberto de que? De um pessimismo Do medo O que tiver de acontecer Acontecerá Deixa de Tensão Você não pode levar o mundo Nas costas O mundo anda por si mesmo O planeta ele gira Você não precisa estar fazendo força Para ele girar O que você tem que administrar É A grande e maior empresa Que todos os homens Têm que administrar É a sua vida E seus sentimentos Seu coração Coração amargoso Gente dentro da igreja Mas tem coração amargoso Invejoso Tem mágoa no seu coração Tem um sentimento De crítica e murmuração Eu só vi falando mal Apontando Esses cabos São tudo derrotados Quem se lembra muito Da vida dos outros Esquece da sua Você tem que lembrar da sua Ah minha irmã Teve um filho Minha outra irmã Teve um filho E fulana Teve outro filho Ah meu Deus do céu E você? Eu não tive ainda Pois se concentra em você ter Não é egoísmo Não dá Para você Sem saber nadar Dentro da piscina Salvar uma pessoa Que está se afogando Primeiro você tem que Aprender a nadar Ou estar fora da piscina Colocar uma corda Para puxar a pessoa Não dá para você tirar Alguém do buraco Estando dentro do buraco Agora se você estiver fora Dá sim Você tem que se reciclar Começar a deletar De dentro de você Toda Angústia E sentimentos Que adoece você Jesus oferece cura As vergonhas Que você passou As humilhações Que você passou Na vida Não vai Se transformar em vitória Se você ficar Só pensando nelas Você tem que pensar Na vitória Todo mundo Nesta terra Aqui sobre a terra Sobre o sol Já teve decepção Amorosa Já teve decepção Financeira Já teve momentos Que você se perdeu Todo mundo Não se senta O tadinho 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 Do mundo não Não se sinta não Né Não se sinta não Você pode ser Maravilhosa Maravilhoso Do jeito que você é Agora o que que acontece Quem mude Se abaixa Aparece-lhe as calças A mulher rumo O namorado E fica Não me deixe não Por favor Ai eu te amo tanto Não me deixe não Aí ele se sente gostoso Vamos embora Tchau Vamos embora Tchau Não por favor Eu já tratei De um caso assim É Já tratei O cara disse Olha vamos embora Vamos embora Dessa casa Você não lavou os pratos direito Vamos embora Aí a mulher se desesperou Chorou Ia lá na igreja Pastor Pelo amor de Deus Não deixa ele embora não Tá certo Aí eu ia lá Começava com ele Essa mulher Tá bom Passava uns 3 meses Pegava uma briga de novo Aí ele Vamos embora Aí começava a arrumar as coisas Tal E ela Ai meu Deus Ai eu vou morrer meu pai Ai Jesus Aí ia lá na igreja Eu ia Rapaz Que é isso Vai deixar seus filhos A mulher Só porque o senhor pediu Eu vou ficar E ficava Chegou um dia Que ela chegou lá na igreja Eu tava Meio Tem aqueles dias Que a gente tá meio zangado Eu disse Vem cá irmão Senta aqui Ele disse o que? Que vai embora Pastor Pelo amor de Deus Pastor Bem a senhora fez alguma coisa de grave Não É a mesma coisa Pastor Foi besteira Bem Quer ir embora? Libere ele Pastor Ele não quer ir embora? Libere ele Aí essa mulher Pegou essa palavra Né Eu disse Bem eu não tô mandando você deixar ela Só que a gente tem que ter sabedoria Se não tiver sabedoria Aí vai dizer Não pastor Mandou Não Ele quer ir embora Eu acredito que Se a senhora liberar ele Mas aí é com a senhora Sempre eu digo isso Né A sabedoria é tudo Né Então ela chegou lá E levou-me embora Então Aí ela disse Tá aqui a mala Tá aqui a roupa Deixa eu pegar as suas roupas Aí pegou a roupa Botou dentro da mala Ele ficou só olhando Pronto Eu não tô mandando você ir embora não Você não quer ir embora? Tá aqui a mala Aí ele olhou assim Eu vou-me embora Eu vou-me embora Tudo bem Tá certo Jesus te abençoe As portas estão abertas Você é meu esposo Eu vou-me embora Eu não volto mais Viu Aí ela É O que que eu posso fazer? Lá Ali Foi Fogão Aí ele Chegou na cozinha Ó Se você fizer isso Eu vou-me embora Se você fizer isso de novo Ela disse Você não vai embora agora não Ele disse Não Eu vou-lhe dar mais uma chance Mentira Ele nunca foi embora E parou até de fazer isso Que ele fez umas duas vezes Ela arrumou a mala dele Você pode ir embora Tá aqui Tô mandando você ir embora não Você quer ir? Tá aqui Aí ele ficou por ali Já na terceira vez Já não fez mais isso Então tem que ter cuidado Porque as vezes A gente ensina os outros A nos humilhar O cara pisa na cabeça da gente E a gente fica chorando A formiga sabe a roça que corta É Eu conheço Eu conheço Eu tenho 25 anos de ministério Eu conheço muitas histórias Conheço um amigo Que Ele Ele teve uma briga com a mulher Meteu o cacete da mulher Foi uma briga danada E ele gostava de fazer isso Aí separou da mulher Com esse outro Aí ele foi fazer isso Com essa outra Essa outra pegou ele E disse Aqui não Não é assim não No instante o cara ficou mansinho Até hoje Com essa outra Por que? A outra coitada Você tem que saber Os limites Porque você ensina as pessoas A tratar você É Você ensina sim E as vezes Está ensinando errado Seus sentimentos Você se acha menor Você se acha feia Você se acha isso Acha aquilo Então você Se acha derrotada Jesus não Veio libertar você Desse sentimento Ele veio sarar A tua alma E nós vamos fazer Uma oração forte Para você sarar Disse aí Você tem que vencer Minha irmã Você tem que sair do lugar Tem sim Que o tempo passa Muito rápido Não tomando Atitude precipitada Veja o que eu estou lhe falando E também sobre esse exemplo Não estou mandando Ninguém fazer o mesmo Porque cada caso É um caso Deixando bem claro Consulte um pastor Não é quando a pessoa Passa um remédio Consulte um médico Então Não passando os sintomas Consulte um pastor sábio Da área de libertação Mas Deus Que sarar Sua alma Ele quer Fazer você andar Curado Curado De sentimentos maus Como Exaltação Eu tenho vários amigos Pastores E um deles Coitado Ele não era Nada De repente Colocaram ele como pastor E o cara Mal fala com a gente Pai do Senhor Meu irmão Pai do Senhor Toda vez Aí cai Quando cai Fica humilde Se humilhando Aí quando retorna Está numa igreja Aí fica Ó O mal dele é justamente A exaltação Porque a Bíblia diz Que a exaltação Precede a queda Vem antes da queda Tem que sarar Essa alma Tem que sarar Essa alma A irmã A irmã loura Do olho verde A outra do olho azul E ela moreninha Então ela não aceitava Ser morena Aí eu me lembro Que ela Colocava um talco Talco na cara Pintava a cara Com aquelas pinturas Ficava branca Aí aqui na frente Da cara dela Era toda branca Pra trás preto E eu nunca Esqueci dessa irmã Ela não aceitava Ser morena Não aceitava não De jeito nenhum A gente tem que se aceitar O que a gente é É o que a gente é E seja o que Deus quiser Não adianta Tampar o sol com a peneira Não adianta Forçar a barra Querer uma pessoa Que não quer você É exato Exato Ah pastor Eu quero Ele não quer não Mas eu quero ele Vai ter problema Vai ter muito problema Se ele quiser Tudo bem Mas se ele não quiser Mas Deus pode Mas Deus não vai forçar ninguém Deus não vai forçar ninguém Ele pode ajudar você A convencer ele Mas não vai forçar ele A gostar de você E outra coisa Sabe por que? Muita gente não consegue Alguém pra gostar dela Porque ela não se gosta Ela não se gosta Então Deus Em Cristo Jesus Quer oferecer Libertação pra você E quer fazer você Gostar de você mesmo Você se aceitar Né? Se Sandy É feliz Com toda a beleza E talento que ela tem Você que Não é tão bonita Nem tem talento Como ela tem Pode ser feliz Igual a ela É Pode aparecer um homem Te fazer muito feliz Mas se você ficar dizendo Por que eu não sou Que nem fulano Por que eu não sou Que nem ciclano Por que eu não sou Não sei o que lá Né? Você tem que ser O que você é Raça Cor Altura Eu sou nordestino Sou teólogo Formado No curso de teologia Superior No Velho Testamento Tenho vários cursos Sim Tenho um sotaque nordestino Aí de vez Quando aparece Uma bestalhada Você é nordestino Sim sou E aí? E nordestino Não presta É? Sou Nordestino Oxente Sou mesmo Tem que se aceitar E quem gostar de mim Aceita do jeito que eu sou É Exatamente E isso nos traz paz Quem gostar de você Tem que aceitar você Do jeito que você é Agora é claro Se houver uma brutalidade Aí são os defeitos Né? Você tem que mudar Fulano você é muito bruto Então você ó Você acorda aí Será que eu sou bruto mesmo? Será que eu sou ignorante mesmo? Ou eu passo essa ideia Que eu sou Então eu vou ver aqui Onde é que eu estou errando Para me consertar Assim é o pensamento sábio Jesus não veio para ignorar você Você é feia Você é isso Você é... Não Ele veio te ajudar Ele veio ajudar Aquelas pessoas Que precisam De ajuda Se você precisa de ajuda Pode pedir para Jesus Cristo Que ele não vai olhar para tua cor Não vai olhar para... Eu sou analfabeto Pastor De pai e de mãe Não tem problema Eu sou feio Pastor Parece um cão Opa Não tem isso não Tem gente que ganha dinheiro Com feura Maguito Rodela Como é o nome ET Esses caras Ganham dinheiro Com a feura Se chegasse para Maguito Maguito Eu vou transformar você Em Brad Pitt Ele não queria Eu tenho certeza Que ele não queria Mesmo ele Palhaço Lá no Ratinho Ele foi candidato A vereador Ele se assume Ele é o que ele é Então gostei É Você é o que você é Administra o que você tem Se você tem 100 Administra só os 100 Que você tem Não adianta você dizer Se eu tivesse um milhão Mas você não tem isso Um milhão Quem sabe um dia Deus o coloca na sua mão Mas vá administrando os 100 Que os 100 se transformam Em um milhão Vou lhe citar um exemplo O cara faz 30 anos Que trabalha Numa indústria Aqui em Campina Grande Desde pequeno Começou como aprendiz Hoje está lá Hoje é um encarregado Mas ele poderia ter crescido Muito mais Se ele tivesse feito Um curso à noite Ele poderia ter feito Mecânica Daquelas máquinas Que lá da firma dele faz Então ele poderia crescer Muito mais Então Se nós Se o destino estiver escrito Você for olhar O destino está escrito Pastor Sou calvinista O destino está escrito Se você for olhar A letra não é de Deus A letra é sua A caligrafia é sua O destino que faz é você Deus te ajuda a fazer Mas se você não pedir ajuda a ele O que faz é você Sozinho mesmo Deus nunca Deu destino mal A ninguém Por que Deus Daria riquezas A um e pobreza Para outro É porque ele quer Não Deus não é louco Assim sair doido Tom Não tom Tom Não é assim não Existem critérios em Deus Deus é criterioso Tudo o que ele fez Nessa terra É criteriosa O homem em si A cabeça Em si O homem precisa de libertação Libertação Cura divina Senhor cura Sara a minha alma Eu quero ter uma alma sadia E gostosa Olha Eu vou dizer para você Tem gente Eu vou até citar Tem muita gente Israel Gosta muito de conversar O Neida Daniel Tomásia Val Tem gente que Tomásia Tomásia tem uma voz Tão legal Gostosa Liga Conversa Né É Conversa com a gente Dona Lourdes Terto E a gente gosta De ficar ouvindo Por causa da energia Dessas pessoas Né Agora tem outras pessoas Que a gente passa perto A gente sente aquele peso Né É Tem um porteiro Aqui na minha rua Não Aqui na minha cidade Que ele não olha No olho da gente Nem dá bom dia É Não olha Você pode passar por ele E dizer bom dia 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 Uma energia negativa Eu nunca conheci Esse cara Encanto nenhum Assim Não conheço a família dele Não conheço nada dele Mas eu tenho certeza Que a alma dele É doente E exala um odor Fedido Uma energia Que ninguém gosta Uma vez um obreiro Chegou para mim E disse Esse cara aqui Ele é assim Ele passa por aqui Mas ele tem uma energia Muito Eu digo Realmente As pessoas sentem As crianças sentem A alma dele está doente Aonde tem alguma Enfermidade na sua alma Deixa o doutor Jesus Te sarar Eu vim para vocês mesmo Eu vim para os lascados Para os derrotados Eu vim para os doentes Para os fracassados Para que eles deixem de ser fracassados Para que eles deixem de ser derrotados Para que eles sejam alguma coisa na vida Esta é a obra de Deus Esta é a obra de Deus Eu fico contente Quando eu vejo alguém Que eu aconselhei Não tinha nada na vida Construiu sua casa Comprou seu fusquinha Comprou seu carrinho Está aí vivendo Eu fico contente demais Esta é a obra de Deus Não é só doença Do corpo Mas da alma E do espírito É cura divina Vamos orar comigo Vamos Diga assim Senhor meu Deus Respire bem fundo Assim Senhor meu Deus Sara a minha alma Sara a minha vida Sara as minhas emoções Melhora a minha personalidade Meu caráter Meus sentimentos Tira todo o sentimento mal De dentro de mim Tira Senhor E coloca sentimentos bons Torna a minha alma algo brilhante Uma luz gostosa de se ver Um odor gostoso de sentir Um cheiro suave De pensamentos positivos e legais Meu Deus Tira de mim todo fracasso Todo sentimento mal Sara a minha alma Jesus Ó meu Pai Eu já cometi muitos erros Na vida Mas o Senhor veio Para me consertar O Senhor não veio Para os consertados O Senhor veio Para os desmantelados A minha vida está desmantelada Senhor Me conserta Senhor Espírito Santo de Deus Eu faço a oração Junto no vídeo Com o pastor Joilson de Assis É nós dois orando agora Me sara Me melhora Eu quero ser uma pessoa melhor Em nome de Jesus Cristo O teu Filho amado Eu te peço de todo o meu coração Amém Amém? Deus te abençoe Te guarde e te ilumine Seja bendita Iluminada Deus vos abençoe Aqueles que Sentirem de Deus Ajuda o nosso ministério Ajuda mesmo Que você nos ajudar Deus irá te ajudar Envia para nós Seu dismo Sua oferta Nos ajuda Na construção Nos ajuda no ministério Da evangelização Do Nordeste Deus vai te ajudar Tá bom? Um abraço Vamos fazer o jejum sábado Todo sábado Paz e luz Devemos